Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e o seu bebê vão acabar tacando fogo no carro da Arlequina. Fica no vídeo até o final pra... Pois é, aí eu coloquei todos os meus carros valiosos dentro daquele bunker secreto. Arlequina, fala abaixo. Os carros são de alto valor. Não, 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 mas eu te trouxe pra cá. Ninguém pode ouvir isso, Arlequina. Mas quem vai tá aqui? Ninguém, olha só essa casa. É a minha casa secreta, jamais... Pera, que cheiro é esse? Cheiro de fralda? Cheiro de... 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 cachorro? Hum, que estranho, né? Deve ter alguém lá no mato. Olha só, mas... Então, você deixou o mapa bem ali naquela moita ali, né? Pois é, assim ninguém vai descobrir. Somente eu e você sabe, meu chuchuzinho. São carros super valiosos e secretos, né? Sim, aqueles carros valem muito dinheiro pra te comprar essa cidade inteira. E ninguém jamais vai tirar de mim. Porque são meus. Eu roubei com minhas próprias mãos. Roubado não é achado. Agora, eu deixei meu filho aqui dentro da minha moto. Ei, ô meu herói, pera, pera, pera aí. Eu posso confiar em você, né? Claro, meu filho tá dentro da minha moto. Eu não tô achando ele. Cadê ele? Seu filho dentro da sua moto? O quê? Você trouxe aquele pestinha pra cá? Porra, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, galerinha. Como vocês estão... Você não ouviu nada, não. Você acabou de chegar, né? Não, não. Vocês estavam falando de hambúrguer, né? É. Hambúrguer? Isso. É. Agora vocês podem ir lá comprar o hambúrguer que eu vou ficar cuidando da fazenda. Ah, tá bom. E, Arlequina, ele tá muito suspeito esse bebê. Tá muito suspeito. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não, pera aí, gente. Eu só tô cuidando dos hambúrgueres do fast truck nosso aqui, ó. Tá, enfim. Eu vou lá pra cidade. Você quer ir comigo, Arlequina? Como é que vai ser? Eu vou, vamos. Tô confuso pra caralho. Eu também. Vamos lá, então. Deixa o bebezinho aí. Vambora. Estou chegando aqui. Ai, ai. Para aqui, para aqui, para aqui. Dona Arlequina, seu Uber chegou. Muito obrigada. Me dá um beijinho. Olha só, posso confiar em você, né? Cuida do meu mapa e não deixa ninguém pegar. Claro que pode. Tá enterrado lá na sua casa. Tchau. Vai logo. Ai, ai. Mulheres. Meu telefone tá tocando. Deixa eu ver quem é. Tá vibrando aqui. Alô. Ai, papai. Ai, bebê aranha aqui. Oi, bebê aranha. Papai, eu tenho uma coisa. Eu escutei tudo o que você falou com a Arlequina e eu peguei o mapa. Eu tô te encontrando aí. Tá bom, filho. Papai está te esperando. Ah, ah, ah. Ah, ah. Hum. É, deixa eu ver se a Arlequina tá me expectando aqui. Arlequina, tá me expectando aí certinho? Tá de boa? Ei, você tá aqui ainda, seu louco? Vai. Vai cuidar do meu mapa. Eu tô trabalhando. Ah, já tá. Tá, já. Aqui. Legal. Bom, agora é só esperar o meu filho. Ele deve ter algum plano. Ah, ah. Filho, calma. Se esconde. A gente não pode ficar aqui. Arlequina tá logo ali do lado. Vamos esconder o sobrinho. Vamos esconder o sobrinho. Não, não. Volta o sobrinho. A Arlequina tá lá. A Arlequina tá lá. Se ela souber que você tá aqui, a gente tá encrencado. Vem aqui no beco. Olha, papai. Esse beco parece lá no Egito. O menor beco do mundo. É verdade. Tá, filho. Você pegou o mapa. Peguei, papai. O mapinha tá na minha mão e eu tirei uma foto no celular. Vamos pegar esses carros e vender porque a gente vai ficar super rico. Isso vai ser muito bom. Parece que pelo mapa que você me enviou aqui. Deixa eu ver. Primeiro localização de carro secreto é no Burger Shot, filho. Bora pra lá, papai. Por que essa garota escondeu lá? Eu não sei, filho. Eu só sei que lá sempre há um lugar adequado pra ter um super carro secreto. É, papai. E é, você é muito esperto porque normalmente tem um carro secreto lá. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Filho, agora... Eu não sei onde é que é o Burger Shot. É por aqui, não é? Agora lembrei... É por aí, papai. Corre! Espero que ela não esteja lá. Boa! Ela? A Arlequina... Não, a Arlequina a gente deixou... A Arlequina lá no Subway. Ela tá de boa. Tá bom, papai. Vamos pra lá de lanterna, né? Não, não. Tá aqui. Chegamos aqui no Burger Shot. Olha! O primeiro carro secreto. Papai, que carro feio. Ele é todo azulzão. Eu achei uma máquina, filha. Parece um Audi A3. Que golfe sapão. Deixa eu ver o nome dele. Impero. Rapane... Cuidado pra não dar rei em mim, papai. Ele é o carro camaleão. Ele muda de cor. Eu ativei o botão secreto e ele ganhou esse carro amarelo. Nossa, papai. E agora ele corre pra caceta, né? Filha, a gente pode fazer uma trollagem com a Arlequina, ó. Agora vamos esperar ela pra viver o carro, papai. Será que ela vai ficar bolada se ela viver, ó? Quebra, filho. Quebra, filho. Yes! A Arlequina não pode ficar roubando o carro. Roubar é muito feio. Agora... Deixa eu ligar pra ela e falar assim... Alô, Arlequina? Alô? Ei, eu tô trabalhando. Você tá cuidando do meu mapa, né? Tô te esperando aqui no Burger Shot, porque eu fiquei sabendo que aqui tá tendo a promoção do Big Mac. Ei, pera, pera, pera. O que você tá fazendo aí? É bem aí que eu guardei um negócio. Tá indo aí. Tá bom, tô te esperando. Pronto, ela vai vir. Papai, corre. Não ternuda. Não ternuda em 3, 2, 1. Não, não. Vocês encontraram meu carro. Meu lindo carrinho. Ué, mas ele era azul e agora ele tá todo quebrado. Não, não. Esse carro vale tanto dinheiro. Hã? Que que é isso? Distrai ela, filho. Distrai ela. Que que é isso? Olha esse. Olha esse. Que cheiro é esse? Bebê, foi você, sua praga, que pegou o meu carro. Não, não, não. Espera. A sorte é que eu ainda consigo vendê-lo e consertá-lo. Conserve... Hã? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? É fogo. Não, não, não. É fogo. É fogo, por favor. Assopra, assopra, assopra. Não, não, não. Carrinho, você vale 100 mil reais. Não explode, por favor. Não explode, não. Ei, Homem-Aranha, seu traíra. 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 Não, não. Não, meu carro. Não, não. Ah, não. Ei, eu vou acabar em vocês. Sou maluca. Devolva o meu mapa. Yeah, vamos pro próximo. Go to next, bó, para. Bebê-aranha. Over here. Ei, papai. Chegamos na próxima localização. Tá escuro ali, papai. Você tem uma tocha. Ei, papai. Você tem uma tocha. Tá no Minecraft, é? É, papai. Falando nisso, saudade de jogar um survival, hein, filho? Olha só, meu iluminador, papai. Iluminador é aquilo que as mulheres usam. Filho, olha quanto o carro da Alequina. Papai, ela tem o carro do Marshall. Marshall da Pau Patrulha. Papai, olha quanto ela tem até um Cross Fox. Um Cross Fox? É um Gol, papai. Cadê você? Estou aqui preparando a nossa armadilha. Ah, papai. Você é bom demais no que passa. Tomara que ela não venha aqui, né? Ela nunca vai vir. Ela é muito besta pra vir, né, filho? Não, papai. Mas a gente explodiu o carro dela, papai. Ela vai vir aqui com certeza. Será? Vamos ver. Olha isso. Tomara que ela não venha. Tomara que a Alequina não apareça por essas bandas agora. Seria muito ruim. Aqui. Ah, a Alequina. Ei, eu não cheguei a tempo. O que é isso? Não, não. Vocês destruíram a minha vida. Vocês explodiram todos os meus carros. Não, vocês são desumanos. Os carros secretos que você roubou aqui, ó. Eu tive tanto trabalho para arrumá-los. Você não pode ficar roubando as pessoas nunca. Tá louco. Ei, não. Vocês não vão me prender. Tchau, eu vou fugir e vou arrumá-los. Prende ela, prende ela. Tchau, agora eu sou a Luteias. Tchau. Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta. Ih, ela foi embora. Deixa pro próximo vídeo pra gente capturá-la. Tchau, tchau.